Pessoal, eu quero mostrar pra vocês aqui na BR 262 Tem um vídeo passado que eu fiz da BR 262 aí Eu mostrei na vinda, né? Na vinda de lá pra cá, ali em venda nova do imigrante Eu mostrei os penhasco que tem ali na vinda E agora eu vou mostrar pra vocês um trecho aqui Um pedaço da BR 262, no qual eu tô subindo Sentindo Vitória no Espírito Santo aí Eu vou mostrar pra vocês os penhasco que tem No caso aí, na ida também Eu coloquei a câmera aí no ângulo alto aí do para-brisa Pra que possa aparecer bem aí o lado direito aí Que vocês possam estar visualizando Como eu falei, olha aí, ó Aí pra minha direita É... Vocês verem aí como é Vou diminuir aí Tá vendo aí, ó Pra sinal aí pro pessoal passar Que eu vou diminuir, vou devagar aqui, né Devagar aí, porque Carregada 30 de arrematão do lado E procurar não usar muito freio aí Só o motor aí, marcha aí Isso aí é 262, pessoal Estamos pertinho É perto de Vitória aí, já E aqui é um dos trechos aí Perigosos que tem nessa rodovia Aqui Vocês veem assim Segue Deus do livro nenhum Qualquer descuido aí A pessoa se perder Ela tá... Ela tá na roça, né Literalmente na roça Não tem... Não tem salvação, não Esse pedaço Esse pedaço Gela A espinha Olha pra boca Olha pro lado esquerdo ali, ó Onde tem essa bonequinha aí Pra baixo Descamba Não vê nada Tá vendo aí, ó Não enxaga nada Não tem nada Tem um Panhasco gigante lá pra baixo Panhasco gigante lá pra baixo Tá vendo aí Tá vendo aí o que eu tô falando? Não, meu amigo Isso aqui é pra Deus guardar mesmo Isso aqui é pra Deus guardar mesmo Essas árvorezinhas pequenininhas aí, ó Tudo café plantado por meio dos morros aí O povo planta É uns paredões Paredões mesmo Mesmo Olha aí, ó Não tem acostamento pra parar pra poder filmar pra vocês A lateral Mas eu vou fazer um vídeo Que eu mando só a lateral Aí eu vou mostrar pra vocês Aí eu vou mostrar pra vocês